Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nessa data querida Felicidades, muitos anos de vida Poupa de arte nada! Tudo! Então, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, bum, pode arte, pode arte, pode arte Mais dois anos Mais três, mais um par, sei lá É isso Boa noite pra todos vocês que estão nos assistindo Sou o Vini Alceu, sou poeta aqui da cidade de Indaiatuba Eu tô com esse projeto da Hora Legal com a Rádio Jornal E pelo que vocês perceberam, hoje estamos num clima de comemoração Um ano, um ano de pó de arte Esse episódio, o número 53, é pra comemorar isso E já fica a dica pra vocês, tá acompanhando a gente nas redes, tá acompanhando esse episódio até o final Que vai vir surpresas pra vocês aí também Enquanto a gente festeja um ano de existência Neste mês, o nosso convidado, nesse mesmo mês, vai fazer 42 anos de estrada Como a gente já apresentou a equipe do pó de arte, que por sinal tá crescendo cada vez mais Achamos que seria importante apresentar mais um integrante, ou melhor, um apoiador essencial pra construção desse podcast que a gente fala sobre arte aqui na cidade de Indaiatuba Que é a Rádio Jornal de Indaiatuba Entendendo a grandiosidade e a complexidade que é essa empresa Vai ter bastante gente nessa mesa hoje, como vocês já viram Fundada em 25 de setembro de 81 Aliando experiência e qualidade, é a pioneira na cidade no ramo radiofônico E hoje disponibiliza produtos em multiplataforma Seus estúdios e transmissores localizados na cidade de Indaiatuba Levam o melhor do conteúdo para mais de 40 cidades da região Hoje eu tô com ela, que faz parte da história de Indaiatuba A Rádio Jornal Ou melhor, eu tô com o Rodrigo Com o Leandro Com a Ana E com o Gil É isso Começamos o nosso pó de arte, episódio 53, episódio aniversário Sejam bem-vindos Valeu, obrigado pelo convite Ah, eu que agradeço vocês toparem essa loucura e passar esse micão comigo aqui Comemorando o aniversário de um ano do podcast Pra gente começar, gostaria de saber de onde vocês são? De onde você é, Gil? Eu nasci em São Paulo Meu pai trabalhava na Mercedes-Benz Aí em 81 ele foi transferido pra Campinas E nós íamos morar no bairro aqui em Indaiatuba Que chama Vila Mercedes Sim, Vila Mercedes Então, tô desde 81 aqui Morei 4 anos em Franca nesse período Depois que meu pai saiu da Mercedes E voltamos pra cá e tô aqui até hoje Caramba, você é Rodrigo, você é daqui? Então não, cara, eu sou de Mauá Mauá Eu sou de Mauá Eu vim pra cá em 90 também Meu pai veio trabalhar aqui Ele mexia com fibra Ele mexia com fibra de carro Aí ele veio pra cá e morou do sol Morou do sol Cara, até hoje Espero que o Rodrigo é novo na rádio Olha, mais pertinho, tá bom Faz pouco tempo que ele tá aqui Então, aí, cara, em 90 E voltamos, daí ficamos dois anos em São Paulo Voltamos de novo e agora Não sai mais aqui Caramba E sempre o namorado do sol? Não Mal do sol, depois fomos pra Cidade Nova E agora Mercedes Onde o Gil? Ah, Mercedes Exatamente São vizinhos É, quase perto, não é Gil? É, eu já não Moro mais lá, sou casada Ah, é isso É, mas é vizinho Meu pai é vizinho do pai dele Ah, que legal Selecente, da hora E você, Ana? Eu sou em Gaiatubana Ah, fruto de Indaiá Sigo aqui Por enquanto, sem planos de sair Nasci aqui Nasci na morada do sol Sim De lá Eu só fiz troca de bairro, né? Cidade, eu nunca saí Mas nasci na morada do sol Depois fui morar no Oliveira Camargo Passei minha infância Minha adolescência lá Depois voltei pra morada do sol de novo Voltei pra Oliveira Fui pro Campo Bonito Nossa Caramba Rolê Não dei rolê em cidade Mas eu dentro aqui E agora moro aqui na Cidade Nova Pertinho da rádio Ah, bacana Pertinho da rádio É bom É bom Venho a pé Vocês eram da onde ali da morada do sol? É... Ali da área do Bernabé Morava no condomínio de Lago Xanadu Lá no Xanadu? Lá no Xanadu Lá atrás do Cristo Lá atrás do Cristo Lá no Xanadu Lá no Xanadu Subia aquele... Eu morei também perto ali também Da do Bernabé ali Sim Sabe? Eu morei um tempo na 19 Pertinho do murão da Xanadu ali Morei na 73 também Que era perto... Não era perto do muro Porque o muro acaba na... Sei lá Acho que 27 Por ali Aí acaba o muro Né? Aí depois dali pra frente É... Aí começam os outros bairros Jardim Paulista São Conrado E não sei mais o que Eu morava lá no Xanadu E estudava na 80 Lá na Nuseata Na Nuseata? Na Nuseata Fazia aquele caminhozinho Toda pé Nossa Todos os dias saia lá do Cristo Mas a Nuseata era lá embaixo Lá embaixo É onde hoje é o Derefim Não é? Não Ainda aí tá perto Aham Você deve ter... A Nuseata Não tem um... Não sei um ponto de referência É... Você pegou a Nuseata nova então Que é aquela que é Pra lá no Paulista Lá no final É, lá perto do Paulista Isso, lá no final Sim Que teve um tempo Que ela era no Derefim Isso Mas eu peguei... É, depois Depois Foi pro... Maria Elizabeth Onde era o Maria Elizabeth Era lá? Isso Foi... É... Que rua que é aquela? 78 talvez? 78? É... Foi trocado... Foi trocado uma troca com a prefeitura A prefeitura trocou o terreno Alguma coisa com o estado E ficou no prédio que é da prefeitura Que já é lá na parte alta da Morada do Sol Sim, então... Eu não sabia dessa história Eu também não E você, Maka? Sou de Indéatuba mesmo Indéatuba mesmo? Que bairro assim que... É, Jardim Dom Bosco Jardim Dom Bosco Aqui do lado É mesmo? Lá da Vila Bahia Eu acho interessante que Indéatuba é pequena Mas tem um monte de bairro que a gente não conhece Primeira vez que eu escuto falar Tem dois homens também Também chamam de Solar de Itamaracá Solar de Itamaracá Que já é a parte de baixo E quanto tempo que você tá lá? Você sempre foi desse bairro? Não, eu morei acho que um ano no centro Mas os meus pais mandaram Eu voltei com os meus pais depois Sim, pô, Jardim Dom Bosco, né? É, eu estudei inclusive na escola A gente chama Dom Bosco Que é aqui do lado Caramba E eu a gente estudou junto ainda, né, mano? Estudamos junto, mas eu não lembro Verdade, eu estudei também lá Estudamos não Você conheceu uma escola, né? Estudar é outra coisa É verdade Frequentaram a mesma escola E aqui é um bairro de boa? É legal? É legal Bom Nossa, muito tranquilo Tranquilo, né? Aqui em si, onde tá a rádio E os bairros em volta É tudo tranquilo Onde eu moro Super tranquilo Onde o Maca mora Tranquilo Apesar do Maca mora aqui, né? É, mora aqui Eu acho que eu moro mais perto de você E aí eu queria que vocês contassem um pouco Qual que é o trabalho de vocês aqui na rádio Eu hoje sou diretor de jornalismo Então a equipe de jornalismo é a gente que Que dá o direcionamento junto com o Cláudio Sempre na parceria com a Josiane Agora tá entrando o Vitor pra trabalhar com a gente Então o que vocês veem de matéria jornalística na rádio Também quanto tinha impresso ou não impresso É tudo a gente que vai Seguindo o que a população quer saber, né? Na verdade, a gente não A gente faz aquilo que a população tá pedindo Não é aquilo que a gente É, acha que A gente não impõe nada É tudo o que a população pede A gente vai atrás Tenta trazer coisas pra atender a população Dende a tuba É uma rádio Dende a tuba Apesar de desde janeiro a gente tá sendo sintonizado Em 47 cidades Mas a gente sempre voltou A programação pra Indatuba Essa é uma determinação da direção Dos diretores executivos Que a gente trabalha Mostrando Indatuba para Indatuba E agora Indatuba Para a região também Sim Então eu só cuido da parte do jornalismo E, na verdade Comecei na rádio com um programa de música É mesmo? De música de flashback Dá pra ver meus cabelos brancos Que eu não sou novinha, né? É, então comecei com um programa de flashback Foi passando Eu sou jornalista de formação Tenho formação em marketing também Tenho uma graduação em marketing Mas em jornalismo E surgiu a oportunidade O Claudio me convidou Pra fazer parte da equipe de jornalismo E colocou como diretor E a gente tá tocando o barco aí Ainda tenho um programa de música À noite E durante o dia O jornalismo Sim, da hora Mas a gente tava até trocando ideia É, no off, né? Você sempre quis ser jornalista, né? Desde criança Eu era o lunático da rua Porque todo mundo chegava da escola Eu estudava no Áurea Das quatro às oito Era um horário bem, bem... Pode falar escroto? Pode, né? Pode, pode Aqui pode falar tudo Aqui pode falar tudo Nesse horário pode falar tudo Era um horário bem escroto Das quatro às oito E eu chegava da escola Oito a oito e pouquinho A molecada Era tudo jogar bola, né? Na Mercedes Não tinha nada lá Só tinha Só tinha a solta na Mercedes Em volta era tudo terra Não tinha cemitério Não tinha nada lá Sim Não tinha o Jardim Marina O Dourado, nada Então a molecada tranquila Ia jogar bola na rua E o maluco que vos fala Ia ver o Jornal Nacional Era o que eu tinha pra ver também Mas ia ver o Jornal Nacional Eu só saia pra jogar bola Depois que eu abaixo o Jornal Nacional Então desde aquela época Eu já tinha essa Época do Cid Moreira, né? Céu Chapelein Não, acho que antes ainda era o Não, eu tô brincando É E a paixão por rádio Minha paixão, na verdade, sim Foi jornal, rádio Jornalismo com rádio Então Lá do Oli Correia Do Paulo Barbosa Minha mãe ouvia O Gil Gomes Então minha paixão por rádio É antiga É muito antiga E jornalismo, então Também veio na esteira ali Que bacana E aí você é introduzido na rádio Pelo flashback E não diretamente como jornalista Não, pelo flashback 30 anos Na verdade, sim Voltando um pouco no tempo Eu mudei pra Franca em 84 Aham Com 14 anos Com 16 anos 15 anos eu comecei a trabalhar Numa rádio em Franca Sim De operador de áudio De madrugada No final de semana Caramba Hoje se o Cláudio Fizer isso daqui Vai preso Operador de áudio Menor Madrugada Vai preso É Há 15 anos Já vai preso Qualquer horário Sim De madrugada Então eu tô preso Mas eu comecei dessa forma Comecei trabalhando em rádio Lá em Franca Fiquei 2 anos Os 15 aos 18 Aí eu voltei pra Inatuba É Eu voltei pra Inatuba Pra Porque Foi necessário A família retornar Eu tinha a opção De permanecer lá E Morar sozinho Meus pais tinham que voltar De qualquer maneira E eu escolhi voltar com eles Então eu abandonei a rádio lá E segui outro caminho aqui Fiz faculdade de jornalismo Aí fui trabalhar com assessoria de imprensa Trabalhei 25 anos com assessoria de imprensa E aí em 2018 Surgiu a oportunidade De ter um programa de Música aqui E eu não queria mais trabalhar com jornalismo É mesmo Você queria Já tá cansado disso Já Já Quase 30 anos Falei não Não quero mais isso Pra minha vida Quero só tocar musiquinha Ficar quietinho Surgiu a oportunidade E Um ano Menos de um ano depois O cara falou Pô Mas você Entende jornalismo Você fez isso Se formado Me ajuda aí Vamos Então vamos embora Eu não Não gosto de desafio Então vamos lá Vamos fazer E foi indo E foi dando certo Um ano depois Ele me colocou como diretor de jornalismo E Então E tá E até hoje Voltou a tomar gosto Não Assim Eu tive grandes decepções Então Quando você tem uma decepção Com uma coisa Você fala Não quero mais fazer isso Mas aí Tem a oportunidade E também tem outra coisa Quando a oportunidade cai na sua mão Você tem que aproveitar Sim Quando Eu acredito muito Eu tenho uma espiritualidade Assim Que eu acredito muito Quando chega uma coisa pra você Você tem que aproveitar Você não pode Falar Não Não vou fazer isso daí Porque Eu peguei birra de tal coisa Não Vamos fazer Vamos tentar A oportunidade apareceu Ele convidou Ele confiou Eu tento retribuir Da melhor maneira E vamos fazer o desafio Vamos tocando É igual a história do Pó de Arte Exatamente Chegou essa oportunidade Falei Ah vamos Vamos Por que não Vamos tentar E sua história aqui Rodrigo Cara Assim Hoje Rapidinho Eu cuido a parte técnica Eu e o Leandro De áudio A gente monta vinhetas Esportes Comerciais E eu entrei Também Foi um negócio Meio que acaso Não tem com você Também em off Eu trabalhava com mecânica Cara Grande mecânica 17 anos E na época Apareceu uma vaga aqui na rádio A parte de operação Igual que eu fazia Uma curiosidade Como você ficou sabendo Dessa vaga Então A minha mãe Ela trabalhava com a secretária Antiga da rádio Sim E ela me falou Você não quer ir lá Aprender Falei Eu não vou né Eu cheguei aqui Cara Falei Meu negócio É Um negócio de botão Como que eu aprendi Aí foi Passou Finalzinho de 99 Aí Fiquei um mês de teste Passei no teste E foi indo Foi aprender um monte de coisa E tal Aí A parte já do Claudio Quando Ele assumiu Ele falou assim Você quer fazer um programa? Porque até então Entrou a pandemia Né O Gil lembra Cara A rádio ficou meio que Todo mundo saindo Aí falei Eu faço Cara Fiz um programa Um live night E o tarde jornal Mas sempre Dando essa parte também Igual o Leandro Parte técnica De montar Vinhetas Comerciais Que é o nosso É o nosso forte Sim Aí Cara E foi Fui aprendendo A parte de locução Um pouco Fiz os programas Durou acho que Três anos Eu acho E hoje Estou fazendo Um pouquinho Um programa A noite Que é sertanejo E cuidando dessa parte Que eu mais gosto Que é a parte De trás das câmeras Sim O next stage Eu mais gosto Sabe Montar vinhetas E é interessante Você trazer Essa perspectiva Da pandemia Porque Eu acredito Que pra muita gente Pensou que Pra rádio Não tava sofrendo Assim com a pandemia Porque aí As pessoas ficaram Mais em casa Teoricamente Ia tá escutando Mais rádio Ia tá vendo Mais esse tipo De programa Mas teve um choque Aqui também Foi Até então A rádio não fazia live Não fazia Aí não tinha estúdio Aqui nada Aí eu comecei Claro Eu vou fazer live Aí eu comecei a fazer live A tarde e a noite No live night Duas horas Aí depois Vim o dia A noite E cara E bombava as rádio Deu certo E cara Foi uma experiência Muito legal Na programação Da rádio E mostrando você Ali mexendo Os equipamentos E sabe Pessoal falando E a pandemia Muita gente Entrava Sabe Chorava E abafava Nas lives Sim Foi bem Bem tenso Mas foi um período Legal Que não é minha praia E cara Muito legal Cara Pode falar E o moleque Talentoso Porque assim Ele não pode Colocar música Na live É Uma strike Do facebook Do youtube Ele falando Na live Sem música Caramba E aí Mesmo assim Deu boi Aí eu tinha que Dançar Fazer um monte De coisa Que da hora Eu improvisava Mesmo Ah que legal Aí o pessoal Acho que Ficar Fazer Como Colocava A rádio Para tocar E assistir A música E assistir Para entender Do que você Estava dançando Talvez E entrando Comentrando E aí também Isso também Deu um Sabe Para rádio Também No começo Depois Fazer uns Estúdios E hoje Estrutura Show de bola Nossa Que bacana Que ideia Da hora Não tinha pensado Nessa 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 Ideia De tomar O strike Do facebook E na duas horas Podia sair De lá Verdade Ficar arrepiado E não podia sair Caramba Caramba Então a gente Embaixo tinha os discos A gente deixava guardado Os que mais tocava Cada programa Quando não tinha que correr Lá buscar Rapidinho Põe aqui Arrumava E soltava no ar Ou CD E também Fita K7 Aí que era o BO Leandro A Fita K7 Olha só Vou contar um caso rapidinho Pode contar O locutor Falava Tá no ponto a fita Só você colocar E só tá no ar Tá bom Aí o que eu fazia Não Às vezes Eu invertia o lado Então eu Deixa eu ver se tava no ponto Passava o ponto Vamos ver a matéria Começava no meio A matéria Ou então a fita no ar Enrolava Tinha um negócio Com o disco de vinil também Que a gente Não colocava ali no ponto Na agulha E a gente tinha que dar um giro Tipo 180 graus Assim Esperava O motor pegava no tranco Aí a hora que o locutor Chamava a música A gente soltava o disco Aí tinha que abrir o canal A gente tinha que dar um giro Sozinho Antes de abrir Isso Porque se ele patinava também E fazia assim ó Cara agora você falando Acho que teve uma vez Que eu tava escutando a rádio Escutei Eu fiz muito isso aí Acho que tá na fita Aquele barulho Ou era a fita que comia Ou era o disco E pra parar Tinha que baixar o canal Primeiro Colocava a mão em cima Aí eu esquecia no ar No meio A agulha voava Olha longe Isso quando toca disco Não dava choque né Não dava choque Nossa mano Sério E hoje tá bem mais fácil Tá mais Nutella Aí tinha o MD também Que salvou O MDzinho né Tinha a música A vinheta Aí depois foi O computador foi O MD era praticamente Como se fosse Um toca pendrive Porque ele já Era um disquinho pequeno Só que ele tinha o display Então marcava o nome da música Certinho Entendeu Então ajudava Dava pra editar nele mesmo Então fazia uma gravação Dava pra separar ela Dava pra editar o MD No próprio aparelho Então esse era um lado bom Que da hora Que da hora Aí depois de ver o computador Ficou fácil né Quer dizer na época O computador já tinha né Quer dizer é Mas assim Incrementou mais coisa Não ficou Deu uma aliviada Sim Vocês não usaram O cartucheiro aqui? Não sabe? Eu não cheguei a pegar cartucheira Quando eu entrei tinha ainda O que que é cartucheira? Tinha cartucheira Mas não tava usando Tinha uns rolando de fita Filme Grandão assim ó Aí o Aguinaldo O Kiko da sua parte técnica Montava as vinhetas Ele o cabinho cortava E me dava assim Vai compaim, compaim Foi no ponto É no ponto Tipo como se fosse uma fita Dentro de uma cartuche Que você encaixava assim Sabe o que é conveniente do seu game? Sim É tipo o Atari Sabe igual o Atari? É só que dentro É uma fita magnética mesmo Isso Igual assim de você encaixar É encaixar ele Caramba Eu tava pensando Que era igual uma fita Tipo igual a fita cassete A fita que vai dentro sim Mas é isso Só que o encaixe dele É tipo igual de videogame É um cartucho É tipo igual o Atari Cartucho assim sabe Aham Aí você espetava lá Tem uma foto antiga do estúdio Que tem um tipo Um armário assim Cheio de cartucho assim É Caramba E detalhe Cada um é pra uma vinheta É Nossa Verdade Tipo assim Ele tinha que ficar trocando Ele tinha que ficar trocando Não, trocar era um detalhe né Quando eu trabalhei na rádio em Franca Era só tinha isso daí Não tinha outra tecnologia 84 É, não tinha Então você tinha E nós tínhamos duas cartucheiras Se quebrava uma E aí Já era Abraço Você não conseguiu fazer nada Tinha que voltar com o dedo Era uma desgraça né Nossa Nossa E você Ana Eu sou Como diz o Robson Nós somos a parte preta e branca né Eu sou auxiliar administrativa Aqui na rádio Tenho um ano e meio De empresa Só Mas parece que já fazem uns bons anos Porque é Tem hora que é pauleira Que negócio Mas eu sou auxiliar administrativo né Fico lá na sala com o Robson É Dou auxílio pra ele né Eu fico com contas a pagar Contas a receber Faço faturamento De patrocinadores De clientes Faço parte de recepção também Sim Então É a mulher do dinheiro Se fosse meu Tá bom Mas não é Então eu cuido dessa parte financeira né De hospital administrativo Dou auxílio no Robson né Com Com contratação Exame periódico Então a gente fica nessa Parte preta e branca né Depois Quando começou Quando eu cheguei aqui na rádio né Foi em abril do ano passado Tava começando ali os podcasts né Essa questão de agenda Não Não tinha isso ainda Tanto que quando eu comecei né Tava fazendo o teste aqui A moça que ficava no meu lugar Ela tava aqui ainda Cumprindo aviso né E eu lembro Ela falou na frente do Robson até Ela falou assim Ai Ana Aqui as vezes é tranquilo Vai ter dia que você não vai ter nada pra fazer Tô esperando esse dia até hoje O dia chega Tô esperando esse dia até hoje Porque menino Prometeu e não cumpriu Prometeu e não cumpriu Porque Se realmente no começo Era tranquilo Era só Questões administrativas né Vamos dizer assim Mas depois Que a rádio começou a crescer O estúdio aqui O estúdio D ficou pronto O Claudio começou a trazer Essa questão de podcast né Começou a vir Bastante pessoal Então a gente começou a trabalhar Com a agenda também né E aí essa parte de agenda de estúdio Acabou ficando comigo Então além dos administrativos Financeiro A recepção também Eu cuido da parte da agenda dos estúdios né Tanto daqui quanto do estúdio C E hoje é assim Cuido da parte administrativa Mas a maioria do meu tempo é agenda né Porque cresceu muito Meu WhatsApp é só grupo de podcast Então a gente A gente cuida também dessa parte né De agenda Agenda aqui Agenda ali Cuida pra não marcar né Na mesma hora E também tem a ProArts né Que eu dou um auxílio ali ProArts é uma outra empresa né Que cuidava até então Da Do jornal impresso né Tudo Agora a Tabata ficou na produção Cuidando das nossas mídias Enfim E aí eu dou esse auxílio também né Com a ProArts Faço a mesma coisa De administrativo Contas a pagar Receber Então assim Eu sou a parte mais Sem graça né Mais pedibão Não tem muito o que Que falar Mas é É isso A gente faz de tudo um pouco né Eu só não mexo com técnica ainda Eu fico aqui Fico ali nos bastidores Fico só olhando O Matheusinho né Fico só olhando Aqueles botãozinhos Podorindo Dá vontade Que fica apertando Esse botãozinho Pode ficar então É verdade Mais uma atribuição Eu passo Eu passo Sem tempo É um serviço Entre aspas Sem graças Sem graça né Mas é essencial Pra fazer o negócio Acontecer E tem que ter Todo aquele cuidado né A gente faz os contratos também Então tem que ter Todo aquele cuidado Porque tudo que acontece aqui Acaba saindo de lá né Da gerência Do administrativo Então demanda Assim Muita atenção Sim Muita atenção Porque você faz uma cagadinha Sim Já é Então assim É meio sem graça Não é tão divertido Quanto deles né Sim Ah mas olha Não é legal Fica ali na musiquinha Eu sei que é difícil Eu vejo O quanto dá trabalho A correria Tem dia que esse aqui Você olha Nem parece a mesma pessoa A cara fechada Você entra Você fala com ele A gente responde Aham Então você vê Porque além da parte técnica Eu Leandro A gente faz um pouquinho também De gravações em vídeo né Leandro Que nem o Leandro Participa da Jornal das 11 E de manhã Ele que faz a parte de vídeo Sim Transmissão Então a gente também faz Essa parte Sim Além de montar os esportes Pra rádio comercial Vinheta E por mais assim Que seja uma coisa Legal Tá assim Nos bastidores É trabalho Né É trabalho Ninguém tá aqui Tipo pra brincar Se divertir Agora aqui na mesa A gente tá tudo assim Estamos com um bolinho aqui Pode comer um bolinho Tá todo mundo assim Mas a hora que chega Segunda-feira Nove horas da manhã Que começa a pauleira Seis horas da manhã Seis horas da manhã Seis horas Eu e o macarrão Seis horas Seis horas Eu vou tentar ajudar Que não deu certo O buraco é mais embaixo O bicho pega O bicho pega Já cedo Cara Caramba Caramba E pra quem não sabe Aqui é o estúdio D Né Temos outros estúdios Aqui também E aqui É Tem esse trabalho De locação de estúdio Né As pessoas podem entrar Em contato Pra tá alocando Esse espaço Pra tá fazendo Um podcast Aqui na Mádio Não só pra podcast Né É Recentemente A gente tá recebendo mais Mas assim É Live Não Eu não lembro o nome Da palavra certinha Mas por exemplo Você tem um treinamento Pra fazer Por Por meet Ou live Seja conferência Você pode alugar o estúdio também E fazer né Essa live Esse meet A gente faz esse trabalho também Não é só podcast Programa Então a gente tem Essas exceções Não sei se seria a palavra certa Mas a gente tem esse leque De opções Esse leque de opções Então se você quiser fazer um meet Uma live Gravar alguma coisa Uma música Que seja A gente tem Tem todas essas opções Não fica só no podcast Então é pra fazer um videoclipe Teria recurso Também é A gente acaba de trabalhar com isso ainda Mas isso é uma coisa que futuramente pode rolar Que bacana Muito em breve Muito em breve Muito em breve Tá chegando Tem novidade chegando Tem novidade chegando Tem novidade chegando Tem novidade Tem novidade Vou tomar a banca do patão Mas acho que daqui uns dois meses A gente vai conseguir ir pra esse caminho também Olha Olha Bacana Bacana Olha o spoiler E você Maka O que você faz aqui na rádio? Cara Dorme Eu comecei como operador de som Depois fui promovido Passando o Plasta Depois É Agora Verdade Fazedor de café Viu Quando eu entrei aqui Eu trouxe um currículo aqui Mas não era a intenção pra trabalhar aqui Porque falavam pra mim Leva lá na rádio e jornal Que eles levam pras empresas Currículos Ah sim Eu cheguei Eu tava ali na frente Encontrei com o Donato E com o Solgeis Donato que era o técnico De afinado aqui da rádio O Solgeis é o antigo dono De afinado também Sim Os dois olharam pra mim O Donato falou assim Você sabe mexer com som? O que eu pensei? O meu é um aparelho de som Sei 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 ligar Você ia aumentar o volume Então isso aqui Já fui pressuro Eu cheguei a cheia À nove horas da manhã Eu fiquei até três da tarde aqui Já Aham Fica bem aprender Eu fiquei um mês mais ou menos E comecei Tipo Eu era o folguista Eu cobria a folga dos técnicos Aham Fazia fim de semana E depois comecei a pegar férias Da turma Sim Até que um dos técnicos Foi mandado embora E falou Ah, esse é o horário Aí você assumiu Aham Pô, que bacana O horário da noite O primeiro horário que eu tive Era da seis da tarde À meia-noite Caramba Daí eu tinha uma igreja Que arrendava Eu não vou falar o nome da igreja Eu tinha um problema Que eu tinha o cabelo aqui no meio Não, um pouco mais Um pouco mais Cabelão Eu ia trabalhar com a cabeça de sepultura O cara dava torto Pra vir montar uma igreja E o programa de igreja Isso foi mais ou menos Que ano Que ano que você começou Dois mil Ó, eu fui Tô registrado Desde julho de 2003 Então faz 20 anos Que eu tenho de registro Mas nessa de ficar Cobindo fogo Eu fiquei um ano e meio Quase dois anos Antes de 21 anos praticamente Quase 22 anos É, quase 22 Caramba 22 anos Mas era em três, né mano É, quando eu cheguei A Rally Acabaram de fazer 20 anos Caramba Então É isso Que legal Eu tava vendo um documentário Que tem no YouTube da rádio Com uns vídeos antigão Ah, eu que postei Do É, eu que postei Do Eu tava vendo eles Fazendo cobertura Do Do Primavera Da segunda divisão Do profissional Tinha transmissão antigamente Tem umas imagens lá Do show de inauguração Da rádio Caramba Caramba Isso é É Que faz 40 e A construção da torre Também tem vindo, né A construção da torre A história que Teve uma outra Tinha outra torre Que foi mudada Os transgressores Teve mudada Bem legal Bacana E você tem alguma história Assim que foi uma história Marcante Ou até mesmo engraçada Que aconteceu aqui na rádio Com você Engraçada tem um monte As que pode contar História triste Tem um monte As que pode contar Que ninguém vai preso Você não vai apanhar Já uma vez A polícia Passou daqui da frente E a gente não tinha Cadeado nos portões E ficava aberto Só que eu não sei quem Que entrou e largou Meio aberto Então parece que alguém Tinha invadido Aqui no fundo De intervalo Os caras passaram Viu assim Viu um vulto aqui no fundo As caras Estão com tudo aqui Caramba O que você está fazendo aí Tipo onze e meia da noite A rádio é toda escura Para explicar Cabeludo Cabeludo Tem certeza Tem certeza Trabalho aqui Essa semana teve uma legal também Essa semana? Você se trancou do lado de fora Ah Vixe Acontece Direto isso aí Trancado lá de fora Acontece 10 horas da noite O pessoal me liga Ana O pessoal ali ó O Matheusinho Ana Aí eu falei Eu vejo a ligação Essas horas eu falei Tá pra fora Não precisa nem atender Pra saber né 10 horas da noite Ligação do Matheusinho Falei oi Matheus Oi Ana Ele então Sai pra fumar Fiquei preso Porque as portas né Que dão acesso ali Ali na frente Aqui atrás São mola Então se fecha Tranca Se você não está cachaço Você não entra Aí o Matheus saiu pra fumar A porta trancou Falei Estava numa festa Falei Matheus 15 minutos Sorte que eu estava perto ainda Falei 15 minutos aí Tá bom Cheguei aqui Era acho que umas 10h20 10h30 já Olha o bonito De sentar lá na frente Com o mano E eu vindo aqui Mas não foi a primeira vez Eu falo pra eles Eles falam Vocês tem uma cota Uma vez por mês Não pode me ligar Pra vir abrir a porta Essa vez não liguei nenhuma É você não ligou ainda Mas teve uma vez Pra mim e pro Maka Um antigo funcionário Que tinha aqui A noite Era domingo Maka Não Era uma sexta-feira Tava chovendo É uma sexta-feira Tava chovendo Uma chuva Uma chuva E aí acho que Pessoa desesperada Saiu ligando pra todo mundo Ligou pra mim Ligou pro Maka Chegou eu e o Maka Juntos pra abrir aqui Na noite Deixa eu ver Nossa Aí abrimos Mas é Viver Ele ainda pediu uma carona Pediu carona Pediu carona Moldão Tô molhado Mas assim Direto acontece Já foi esse funcionário Já foi com o Matheus A Tabata também O pessoal acaba trancando a porta E a chave fica lá dentro Outro funcionário Não consegue abrir Porque trancou A chave dele tava lá dentro Que da hora Põe todo mundo aí Põe Já aproveita Já fala de todo mundo Tem gente Teve uma vez Recém Acho que tem uns dois meses Cheguei em casa Fui a pé pra casa Sorte que eu tava morando aqui perto Já fui a pé Cheguei em casa Sem brincadeira Eu botei o pé dentro de casa Com minha língua Ana Tentando funcionar Trabalhava no jornalismo Ana O Gil me trancou pra fora Ela não tava na sala E a chave dela tava lá dentro E o Gil saiu Acho que achou que não tinha mais ninguém Fechou Trancou a porta Nossa Eu cheguei em casa Ela O Gil me trancou pra fora Minha bolsa tá lá Não tem como ir embora Aí volta eu Minha sorte O meu esposo chegou bem na hora E eu voltei de carro Porque senão eu ia ter que vir a pé Caramba Aí ele me trouxe de carro Eu abri Mas é assim Vindo e mexe É de praxe Aí eu falo Vocês tem direito a uma ligação por mês Sim Aí fica a dica pros amigos da Ana Por favor Vamos Tem mais uma cópia no bolsa Entendeu Entendeu Ouviu o Matheus Ouviu o Matheus Não adianta você ter bits no bolso Entendeu Tem que ter chaves também Saca Fica a dica pra você também Rapidinho Rapidinho Sim Que o Leandro falou No comecinho também Um negócio engraçado Que acontecia Antigamente a rádio Era não era 24 horas Como era hoje 24 horas Começou a fechar a 10 horas Depois passou meia noite Depois passou pras 11 Depois pra meia noite Quando o pastor assumiu Aí fechou até meia noite Quando quem? Os pastores Sim, sim Não vou falar o nome Mas fechava a 10 horas a rádio E era assim Era O transmissor é lá embaixo Sabe É uma caminhada A Leandro deu colégio polo ali É Caramba É Chegava de manhã Eu acordava Tinha que rezar Pro transmissor entrar no ar Pra ele ativar daqui Tinha um disparador daqui Não, não Aí foi depois Antes tinha que ser manual Tinha que ir lá embaixo Chegava, ia lá Apertava um botãozinho Aí ficava torcendo Apertava no ar Como que é o botãozinho? Não Só que as vezes chegava lá Ativava ele A hora que subia pra cá Chegava aqui Tava ele até saindo De voltar Caramba E lá no passo Tinha um cavalo Você lembra? Um cavalo E a portinha era assim Você entrava De costas E ficava assim Abriu a porta assim Com medo do cavalo O cavalo mordia o cavalo Ele vinha de atrás Te juro Ele mordia Ele protegeu o local ali Sério Aí depois mudou Fez uma caixinha Tipo um celular Com os códigos A gente editava um código nela Entrava no ar E eu chegava Fazia de manhã Um jornal comprado Depois aí Dio Cara Eu acordava quatro da manhã Eu morava lá em cima Lá na Mercedes Vinha pedalando Aí eu chegava aqui Apertava o botãozinho Não entrava A cara E chovendo Nossa Já lá embaixo Tinha que ir Chovendo Tinha Aí eu vinha Eu vinha cedo por causa disso Porque se chega em cima da hora Tá lá Detalhe É só o cavalo Tem que enfrentar Era uma caminhada Num passo Num passo Uma caminhadona E é um transmissor gigantão Assim sabe Aí você tinha que ativar esse transmissor Aí voltar pra rádio Pra chegar nos aparelhos Aí você vai ao lado Demorava um pouco É Esquentava Aí voltar pra rádio Fazer programação Trocar uma de roupa A gente tem um molhado Aí dava um tempinho De repente E hoje ainda tem esse recurso Você ainda precisa disso? Hoje é Mais prático Nossa Chegava açougue queimado Que a forma Mas explodiu o negócio Caramba É uma história legal Sabe o que ele fala? O transmissor tinha Sei lá 400 quilos É Gigantão Tipo o tamanho de uma geladeira É Hoje o transmissor É o tamanho de um videocassete Uma válvula desse tamanho Assim É tipo uma potência de sons É Caramba E era dois Cara O A e o B Que rolê A gente ouvindo ali A gente não imagina Uma parada dessas Hoje o transmissor Você controla ele pro celular Celular Aham O nosso transmissor O técnico controla ele pro celular O técnico que está lá Da manutenção dele Ele controla pelo celular Não tem que passar pelo cavalo Então se ele estiver na Nova Zelândia Ele consegue controlar o transmissor O detalhe de quando era AM A gente trabalhava com duas potências Não é igual hoje Que tem 5 mil watts da FM direto Era 500 mil Então de dia ficava com mil watts E a noite com 500 Mas por que? O de dia O de mil watts Não estava aqui nem 500 Porque os raios solar Cortavam a metade Do Caramba Verdade Olha tinha isso ainda Raios solar Raios solar Lâmpada Florescente Sim Corta as ondas Aí já estava meia noite Só estava encerramento né Leandro Ficava mula Lembra? Ficava mula Sábado e domingo Natal No novo aqui Já passei acho que os três Reveiou aqui Nossa Verdade Tipo eu saia meia noite Só que ainda Era um pastor lá Ele reveiou Eles já rezavam a meia noite Eu juro se nesse dia passava Lá teve ano que cinco Mano que der A cidade inteira Aqueles fogos Fé E você aqui Eu vi na hora São desfascado A mão está embora O momento de vocês dois Que chegou lá Estava aberto Voltou aqui Pegou um bastão Para um taco de beisebol Não tem uma história dessa? Não lembro Alguém que chegou Chegou no transmissor Estava aberto a porta Nossa Viu de longe Estava aberto Ah foi Foi eu Eu voltou aqui Pegou um bastão Não foi assim Eu cheguei para ativar Eu vi aberto Estava arrombado O cadeado Caramba O cadeado ou a portinha Da sala Eu vi o cadeado Aberto lá E o bagulho lá no meio Do pasto Sozinho Caramba De madrugada né Foi Nossa Aí eu voltei E disse de novo Estava aberto a porta Aham Nos emissores Estava arrombado a porta E aí você voltou Pegou alguma coisa Para tentar É voltei Depois chegou o pessoal Aqui e tal Desceiro lá Aham Estava aberto O cadeado Arrombado Imagina o medo Que dá Nossa Eu não voltava Passava puro Sai a correndo Falava Deixa aí Não E dava medo Porque tinha uma antenona É um para-raio Né Tinha um meio Dava medo Que era chovendo De raio Iluminava tudo Cara Falei Vou tomar um choque Aqui Sim É que a antena De AM É diferente Da de FM A FM Ela é uma torre Básica Quadradinha Uma torre fina Com bastante cabo de aço Em volta Para segurar Os cabos de aço Viravam para-raio É Hoje a torre nossa De FM É uma torre mesmo Com os elementos Na ponta Que é o que transmite A de AM A de AM Tem esses cabos de aço Em volta Acho que oito tirantes Fica pendurado em volta Que faz parte Do sistema de transmissão Também Sim E naquela época Era AM Não tinha ainda FM Não Era AM Se não me engano Era 1470 A rádio Ela foi AM e FM Ela foi AM e FM Ela tinha FM também Tinha FM Eu só escutava na AM Foi vendida Foi vendida Ficou só com a AM Ah entendi A FM foi vendida Ficou só com a AM Hoje a Antena 1 É A Antena 1 A 17.5 A Antena 1 Que legal Que legal E no tempo da AM Eu lembro de alguns programas Que eram bem marcantes Tipo A Edil A Edil A Edil Falando de gente Coisa E o Manuel de Miranda Também Que era As notícias da cidade Era no Manuel de Miranda Que a gente acompanhava Vocês chegaram a trabalhar Com eles? E era O Rodriguíno É o que do dia do Edil É o Edil Foi Madinha em Casamento Caramba Trabalhei com a Edil Trabalhei com o Manuel Trabalhei com o Nivaldo Trabalhei com o Paulo Wells O Derli Tonicão Tonicão era um Cara Os programas Gostavam Também o Tonicão Não sério Gostava O cara era bom Trabalhei com quem mais? O Prado Pegava o Disco Tonicão Os discos dele Cara Tipo Pode falar Pode falar Então ia ficar sem camisa Aqui no estúdio Sério mano? Porque eu ia esperar Essa Ela inteira O sistema de isolamento Do estudo Era carpete Na parede Não tinha condicionado Gostaram Um abafado Pra caramba Sem camisa Aí um caso rapidinho Um dia Eu fazia Acho que tava um ano Aqui trabalhando Aí o rapaz Eu falei assim Ó Você sabe fazer o Tonicão Esse mês Eu fiz Aí eu falei assim Ó Fiquei esperto com ele Que ele é bem O meio veiaco Falei tá bom Aí foi o domingo Almoço com o Tonicão Era domingo Das 11h às 2h Daí Eu toquei a música Ele saiu O velho saiu Sem camisa Cabelo bem pretinho Porque tinha o cabelo assim Ele saiu Aí tinha uma porta Ali no meio Aí passou Outra aqui Duas músicas Comecei a improvisar Falei cadê o cara Acho que ele morreu Não é possível Aí fui abrir a porta Mano sabe Tá fechada a porta A porta tá fechada Falei caramba Morreu mano Aí depois eu fui descobrir Né Que ele Uma mulher Entendeu Aí Cara Caramba Sério Presa lá no estúdio Até onde é que ela sabia Te deu a obra de sarcófago Tá escrito o arquivo ali Mas a verdade É o sarcófago O sarcófago É O sarcófago Verdade Aí Rapidinho Aí passou Uma hora Mas o velho Voltou lá Com o cabelo Assim Pingando Suas Um velho Mano assim Caramba Eu nem sabia Aí eu falei Para os caras Na segunda-feira Viu O trinicão Sumiu Mano Ele ficou Uma hora Lá E depois voltou Mano A gente conta Que ele é pronta A gente conta Que ele é pronta Caramba Cara Olha só Olha os bastidores Naquela época Da Rádio Jornal As histórias que não se escutavam Na Rádio Isso é pouco Vixe É pouco Tem umas aí Que não tem ninguém Para falar E como que vocês Analisam A contribuição Para a cena artística Local A contribuição Da Rádio Jornal Para a cena artística Local Vocês acham Que ela influenciou De alguma forma Assim Desde Pelo menos Eu posso dizer Desde a época Que eu Estou no jornalismo Aqui A gente tem Procura Sempre Valorizar O que é local Essa Essa é a filosofia Do Cláudio Do Alexandre Valorizar O que é Os artistas As pessoas Que são da cidade Tanto que nós criamos O Personalidades Que é um programa Que não traz Gente famosa Traz gente Que é relevante Para o município Caramba Eu achei que eu era famoso Me chamou Eu falei Caramba Com personalidades Sou famoso Fiquei sabendo agora Que eu não sou São pessoas Que são importantes Para a cena Da cidade Que tem Contribui bastante Mas que a população Não sabe quem é Sim São pessoas Relevantes E ignoradas Pela mídia Digo no sentido De não famoso É isso Relevantes Mas ignorados Pela mídia Pelos outros Veículos de comunicação Em mãos E finalmente Isso acontece Acontece Em qualquer lugar E a gente procura Trazer então Essas pessoas Não só No personalidades Mas o jornalismo Em geral Então dar esse espaço Para as pessoas Que são ignoradas E não ficam saindo Na coluna social Todo dia Vamos ser bem sinceros É É isso As pessoas Os ricos, chiques E famosos E cheirosos Ou supostamente cheirosos Ficam saindo Nas colunas sociais Todo dia E aqui a gente procura Dar justamente Outro caminho É quem tem relevância Para a cidade Que é importante Para o município Faz coisa interessante Para a cidade Ou para um grupo Específico Não importa Mas que ninguém Dá atenção É ignorado Que legal Esse é nosso objetivo Aqui E eu acredito Que a gente tem Contribuído Bastante com isso Sim É minha humilde visão Que a gente tem Contribuído Bastante com isso E eu acho que Você acaba sendo Prova viva disso Da visibilidade Porque você tem Você tem um podcast Aqui na rádio E eu vejo Tanto de pessoas Que você traz aqui Que fazem coisas diferentes Cada um são únicos Com a sua arte Cada um é de um jeitinho Cada um faz De uma coisa diferente É E eu vejo Essa visibilidade Que você traz Para o pessoal daqui Eu vi Uma vez Eu criei essa consciência Quando você trouxe O Vini Que faz a Drag Aqua Aham Sim Uma vez Foi aí que eu comecei A pensar com mais consciência Sobre arte Em 2000 e Acho que em 2018 Eu fui numa Feira de profissões Numa escola Junto com a escola E nessa feira de profissões Estava o Vini Fazendo a Drag Aqua Performando Então foi lá Que eu conheci ele E a partir dali Eu comecei a ter Uma consciência Vamos dizer assim Sobre o que era A arte Um pouquinho mais Do que é Ter essa visibilidade Até então Eu não conhecia E eu comecei a ver Como é importante Mostrar essas pessoas E desde que eu entrei Na rádio O Gil Sempre traz aqui No jornalismo A Natália Da Acaf Exatamente Maestra E foi a partir daí Não só Para as pessoas Ouvintes Enfim Para a gente também A rádio traz Essa visibilidade De conhecer Os artistas locais A partir daí Eu conheci Você Eu comecei A ver As pessoas Que você traz aqui A acompanhar Então é uma visibilidade Muito legal E a Natália É um Um exemplo disso Dessa visibilidade Que a rádio traz Sempre que ela Vai em um Um evento importante Digamos assim O Gil Sempre chama ela Para o jornalismo Faz entrevista Então a visibilidade Que a rádio traz Eu acho que assim É enorme Principalmente você Para a Vadiça Eu acho muito legal Que aí você traz O pessoal E é cada um Diferente do outro Com uma história legal Um tipo de arte Muito legal Diferente Então eu achei Isso muito bacana E essa é a ideia Mostrar como a gente É plural Como a ideia Que a tuba é rica Artisticamente Culturalmente Eu não sabia Que tinha essas batalhas De rima De poesia Eu conhecia Quando você começou A fazer o pó de arte Aqui Daí eu comecei A acompanhar você E eu vejo Que você vai Nas batalhas de rima Que você faz poesia Então trouxe visibilidade Para a gente Também Isso que é interessante Porque até para mim Eu acabo me surpreendendo Com as pessoas Que eu trago aqui Porque eu fui conhecer O trabalho da Aqua Quando eu estava começando A fazer um levantamento De pessoas Para eu chamar Para o podcast Então eu acho Que eu já seguia O Vini já No Facebook Alguma coisa do tipo Nem fazia ideia Que era quem De a tuba E a drag Tem umas maquiagens Incríveis Ele tem umas maquiagens Artísticas Maravilhosas E aí eu via Falava Esse cara De a tuba Capaz mesmo Até eu tinha Esse preconceito De achar Que em de a tuba Não tinha Essa riqueza Artística E aí que eu fui Começar a pesquisar Um pouco mais Opa, peraí O Vini aqui Ele tem a drag A água Um trabalho tão legal Assim não Vamos lá Vamos colocar No Pó de Arte E aí que eu comecei A achar mais gente Mais gente Cada vez mais pessoas E é muito bacana Isso de ter um espaço Aqui da cidade Para promover Os artistas Da cidade Maca, você até trabalha Em um outro programa Aqui também Que é o Espaço Alternativo Sim, além dele Tem outro também Que a gente produz Mas o Espaço Alternativo É o que mais pensei Eu tinha outro Aliás, esse programa Está no ar até hoje Chama Festa Jornal Hoje é outro formato E na época de AM Quando eu comecei Já era uma preparação Para a FM E eu tentei vender Alguns anúncios Para esse programa Daí eu consegui um cara Que tinha uma estamparia E o cara tinha uma banda Falou Patrocino Vai ver se vai tocar Minha banda No programa E agora? Uma banda de rock Num programa Que tocava putz 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 Aí eu criei de sexta-feira Lá Espaço Alternativo Agora a cena da cidade Não tinha locução nada Que a vinheta Entrava a música Deu uma semana Outra banda pediu Porque eu fiz publicação A casa falou Não, faz um programa Só disso então Você para E aí foi mais assim É mais o público do rock Que vem no Espaço Alternativo Do underground Do rock Do rap Do reggae Só que quem procura mais a gente É tomando rock mesmo E é transmitido também Quarta-feira tem a live Tem a live no YouTube E aos sábados no FM Às 20 horas Pô, que bacana Já vai para seis anos Então É ali também que eu fui saber O tanto de banda Que tem aqui na cidade Que atua na cidade Você fala Caramba A gente fizemos um catálogo Quando começamos Era um antigo locutor ainda Porque agora é o Sérgio Luiz Que é o guitarrista do Tolerança Zero Antes era o Darcy Montanari Desculpa E ele fez um levantamento Tinha 70 bandas ativas Na cidade 70 bandas É Só o autoral Não o cover Mas tinha 70 bandas Caramba Caramba É muita E assim O interessante Que A gente pensar A população Que traz aí Zezé de Camargo Luciano Não sei quem Não sei quem Não sei quem Não O povo que ouve O vizinho dele Quer ver A pessoa da cidade dele Que valorize Quem é da cidade dele E os colegas de comunicação Não conseguiram entender isso ainda Que o que traz retorno De audiência É você mostrar a sua cidade É você mostrar o seu O seu O seu povo ali Sim É mostrar a sua galera Ele não é você que tá trazendo Gente famosa Saindo na fotinho Já está famoso Com um político famoso Com não sei quem Isso É pro ego da pessoa E não agrega nada E não agrega nada Pra trazer audiência É mostrar quem Tá na sua cidade Porque o Zezé de Camargo O cara já via na televisão Ele não só via aqui Ele não vai ver o jornal Pra ver o Zezé de Camargo Da entrevista aqui Não acrescenta nada Pro cara Tem aquela também Gil Tocar a música Do Zezé de Camargo A gente não vai ganhar Nada com isso O Zezé de Camargo O Zezé também não Todo mundo já conhece O cara Exato Ele não vai ficar Nem mais rico Nem mais pobre com isso Agora você tocar A música Do autor próprio Aqui da cidade Pra ele vai mudar tudo Exato E ele vai divulgar O nosso trabalho Então assim É uma troca Eu trago Trouxe você Você divulgou O nosso trabalho Você tem a sua galera Que te acompanha Então assim A gente não é só bonzinho A gente também usa vocês Sim É uma troca É uma troca Da mesma forma Que a gente usa Você também É uma troca E assim que funciona Na vida Eu uso O seu co-work E você usa o meu Assim a gente vai trocando Vai que todo mundo cresce Sim É essa filosofia E sem querer puxar o saco E já puxando o saco A gente tem uma grande vantagem Que o Claudio Um dos diretores da rádio Um dos diretores executivos Ele é do meio artístico Ele também é artista E ele incentiva muita gente A fazer isso Ele incentiva muita gente A criar Dar espaço Dar espaço O Rodrigo E virar locutor E se deu muito bem Um moleque é muito bom O macarrão virar produtor Aham Antes o coitado Ele era estigmatizado aqui Como o cara que fazia café Sim Ele escutou isso várias vezes Tipo assim Antiga melhor Ele era útil aqui Porque ele fazia café Essa era o talento dele Aham Sabe É um negócio que tinha antigamente aqui Que não faz o menor sentido Só foi terceirizado agora Não Agora é máquina Viva a revolução das máquinas Viva a revolução das máquinas E o Claudio chegou O Claudio deu espaço pra ele Foi deu espaço pra todo mundo Vai dando essa oportunidade Porque o Claudio tem Esse entendimento artístico também Então isso ajuda bastante a gente Sim E uma maneira Só cortando Uma maneira que a rádio Tá levando agora Essa arte É o Jornal na Escola Que fez concurso de cosplay A Alice foi lá Jornal na Escola E aí os alunos Fizeram cosplay De anime Enfim O que quisesse E eles construíram Né Gil A roupa A gente já foi na Escola Do Jardim Colonial Escola do Jardim Colonial Lá foram 70 crianças 70 adolescentes Que fizeram a inscrição Fazer o concurso Aham De cosplay De cosplay Então você tem Uma pessoa aqui da rádio A Alice Que faz esse tipo de trabalho Foi lá E ensinou a molecada A fazer com material barato Sem ter despesas E grandes despesas Que bacana Material reciclável Com papelão Com pet Pra molecada Poder participar 70 De 300 70 quiseram fazer E a Alice Com a Tabata Tem um podcast aqui Também que fala disso Sim Talconhaque Isso Como que é? Talconhaque Nada bem que ele falou Porque eu não consegui falar Eu acho que é sim Talconhaque 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 No episódio que eu fiz com elas Eu fiquei travando nisso Talconhaque Então você não é só incentivo O artista já formado O Claudio também tem essa ideia De incentivar novos artistas Sim Por exemplo Esse projeto Nas escolas A gente vai fazer O semelhante Já está fazendo Já fez na escola do colonial Está fazendo Uma área parecida Lá tem uma carreira Diferente Porque lá as crianças Os adolescentes Trabalham mais do que no colonial Tem emprego fixo Sim Então lá só conseguiu Sete pessoas pra fazer Porque Eles trabalham Então não tem Tem tempo pra estar Fazendo as fantasias Por exemplo Nem de participar do curso Sim Porque eles tem que trabalhar Ok É uma realidade Daquela escola Então vão trabalhar no Hélio Lá no Hélio Vão ser 43 Então se são novos artistas Então vão surgir aí Bacana Que bacana Uma das coisas Que eu mais gosto Da arte É que quando você É introduzido a arte Você começa a consumir a arte Você não fica preso No seu nicho Então Essa criançada Vai começar ali no cosplay O que eles vão fazer Eles vão ter que assistir Mais animes Então vão conhecer Mais de mangá Mais de anime Só que aí na hora De fazer o cosplay Vai ter que usar Uma maquiagem Fazer alguma coisa Vão conhecer mais Dessa arte De maquiar E ali ao mesmo tempo É o figurino Você já vai conhecer Um pouco mais A arte de figurino Aí nisso Já vai linkar com moda Que aí já vai linkar Com outro artista Que é um artista visual Começa a puxar Um monte de coisa Um monte de coisa E eu tenho uma pergunta Que eu tenho Pra fazer pra vocês Que é a pergunta Do podcast Que eu faço pra todo mundo E vocês não vão escapar dessa Que é Gil O que pode na arte? Se eu falar que pode tudo Eu sei que você vai perguntar E o que não pode? O que não pode? Até porque eu já tinha falado isso Antes de começar O que não pode? O que não pode é só ofender os outros O resto pode tudo Sim Não pode Ofender no sentido De a pessoa se sentir ofendida Você tem que pensar No que você faz Pra que no Outro O receptor da mensagem Não se sinta ofendido O restante Você pode fazer o que você quiser Eu não tenho nada Pode incomodar Só não pode infelir Exatamente Sim Incomodar é por ter É necessário É necessário Incomodar Incomodar no sentido de Fazer a pessoa refletir É isso que tem que pensar Na arte Tem que fazer o outro refletir É o incomodar Agora sem ofender o cara Sem xingar o cara Sem Por lá Nenhum tipo de lei O restante vale qualquer coisa Sim Você quer fazer rima Você faz Você quer cantar Você canta Você quer pintar Você pinta Enfim Faz o que você quiser Vale tudo Ou quase tudo É verdade da arte É Pra você Rodrigo É O que pode na arte Pode tudo O que não pode na arte O que não pode é o que o Mãe falou Ofender Não pode colar do amiguinho também Não Não pode colar Isso é plágio Cara Isso é plágio Não Mas Pode ofender As pessoas Sim E cara Se quer fazer Faz aí Desenha Eu vou desenhar Uma ótima São os meus desenhos Olha Eu podia ter trazido aqui A gente já mostrava Já Desenha Pra caramba Só dizer Sou mulher Já 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 Você gosta Como a gente falou Gosta de Sei lá Põe a cara Vai pra frente Não machuque ninguém Com a sua arte Boa Isso Isso é arte E pra você Ana O que pode na arte Olha Vocês não vão falar que eu tô colando Mas eu já vi com essa na ponta da língua Tá Mas eu quero fazer só um adendo Né De que pode Acredito que pode tudo Que o sol brilha pra todos Como a sombra também Né Então Eu acho que é isso Você faz o que você sabe ali Incomodando os outros Mas Não ofendendo E um adendo que você falou Né Que Essa coisa da arte Quando você decide fazer Você sai do Do seu nicho Né É Desde pequena Eu sempre tive o sonho de Cursar moda Trabalhar com moda Em 2019 Eu iniciei a faculdade Né Desai de moda Lá na SEUNSP E quando eu entrei na faculdade A minha cabeça era assim Muito fechada Eu era cego Eu olhava só pra frente Sabe E a moda é só isso Pra mim Antes de começar a estudar A aprender Era só ali Vou desenhar Pronto Tá feito Né Porque eu já desenhava Vim aprendendo Antes da faculdade Então pra mim Era só aquilo Sim Quando eu comecei a estudar Eu percebi que não era isso Era isso É isso que você falou Você sai do seu nicho Né Eu aprendi que Pra mim Fazer uma coleção Pra mim Fazer um vestido Eu tenho que ter uma base Eu tenho que me inspirar Em alguma coisa Eu tenho que me inspirar Em um artista Então a partir daí Você já começa A entender outra coisa Por exemplo Trabalho de final de semestre Né A gente tinha que se inspirar Em cantores Bandas E a gente se inspirou No Rouge Né Pro nosso trabalho Então aí você foi conhecer Outros artistas Aí a gente teve que correr Atrás de maquiagem Atrás de cabelo De figurino Então você sai do seu nicho Né Então eu acho que pode tudo Vale pesquisar Vale procurar E o que não Só não dá certo Né Ofender Um coleguinha É verdade E pra você Maka O que pode na arte? A arte eu achei Infinita né Depende também Do tipo da arte Mas pode tudo Não atravessando o lado De ninguém E o que não pode? Atravessou o lado Ela já se respondeu Já se respondeu Da hora Da hora Eu quero muito agradecer A presença de vocês aqui Foi um bate-papo Muito legal Eu espero a gente fazer Essa mesa de novo No próximo ano Verdade É Quero muito agradecer Gil Por essa oportunidade Por esse link Você levou essa ideia Pro Cláudio Quero muito agradecer A Josi Do programa Personalidades Que me convidou Que é aí Que a gente começou A criar essa ideia Obrigado mesmo E hoje a gente está com Esse programa Que está com 53 episódios 53 episódios E já trouxemos aqui É Artistas que trabalham Com drag Já trouxemos Já trouxemos Já trouxemos Já trouxemos Grafiteiros Dançarinas E dançarinos Já trouxemos Atores E atrizes Escritores Então Produtores culturais A gente já trouxe Várias pessoas De vários ramos Pessoas aí Que tem Milhares de seguidores Pessoas que tem Centenas Pessoas que tem Dezenas de seguidores Mas que fazem A arte acontecer De alguma forma Aqui na cidade De Indaiatuba Então quero muito Agradecer a você Obrigado mesmo Por isso E agradecer também A todos que passaram Por essa mesa Que vieram Que toparam Essa loucura De botar a cara Aqui E a ideia É essa Enaltecer Os artistas Que fazem As coisas Acontecer Aqui na nossa cidade Valorizar A nossa cidade Pô Bacana São Paulo Pô Legal Legal Mas só que Indaiatuba Também está fazendo Muita coisa E quando a gente Abre um espaço Para mostrar Que você pode Divulgar o seu trabalho Aqui na cidade mesmo Faz a gente Consumir A gente mesmo Faz a gente Consumir Nosso próprio material Sem ter que ficar Buscando Alternativas Para ir para fora Se não fosse Por exemplo Um sarau Que acontecia Aqui em Indaiatuba Que era o sarau Complexidade Talvez Esse programa Aqui nem teria acontecido Porque eu não teria Descoberto Essa forma De fazer poesia Que é apresentar Até a performance Não sabia Que existia sarau Só ia saber Que existia sarau Em São Paulo Aí eu ia ter que pegar Um ônibus Pegar metrô Pegar Uber Pegar não sei o que Para ir soltar Uma poesia E depois pegar O ônibus Uber Metrô Tudo de novo Gastar aí 150 conto Para fazer uma coisa Que eu poderia fazer Aqui na minha cidade E então Esse programa Esse espaço Esse podcast É para isso Para mostrar Essa possibilidade E até mesmo Para as instituições Para que elas vejam Tipo Peraí Olha Peraí O pessoal Está falando Bastante de rap Aqui Falando bastante Da cultura hip hop Então quer dizer Que tem gente Que faz a cultura hip hop Tem gente que assiste Tem gente que curte Olha O pessoal Está trazendo Trazendo arte drag O pessoal Está trazendo grafite O pessoal Está trazendo os escritores Olha A gente tem que Dar uma mexida Aqui na Crise de Camargo No prêmio da literatura Aqui Tem tantos escritores Diferentes A gente pode Fazer algo novo Então para mostrar Esse leque Que as vezes A gente acaba Não se vendo A gente não sabe Onde estão os artistas E não E não acaba Enaltecendo O nosso próprio trabalho Queria até passar Para vocês aqui Um pouquinho Assim Dos números Que é também Agradecer A vocês Que estão aí assistindo Você que está assistindo Você que deixa O dedinho Na joinha Você que segue A gente no Instagram Você que compartilha Você que comenta Você que ativa O sininho Você que se inscreve Faz todos esses clichês Que ajudam muito A gente a chegar Em mais lugares Hoje a gente tem 53 episódios São mais de 7 mil visualizações São mais de 800 likes E mais de 60 pessoas Entrevistadas Esse é o nosso PodArte Um ano Aí Para quem desacreditou Acredita Porque o negócio é real E é isso Um ano de PodArte E eu quero muito Agradecer a Rádio Jornal E agradecer vocês Que vieram Representar essa empresa Obrigado 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 Vila Vila Como eu falei no começo Eu tenho uma espiritualidade Eu tenho umas formas De encarar as coisas Você deve agradecer a Deus Não a mim A Jô Sim Agradecer a Deus Ou na sua crença Seja ela qual for ela Agradecer a sua espiritualidade Por ter colocado A Jô em contato com você Você em contato com a rádio Para a gente perceber O seu talento O Cláudio estava procurando A gente fazer podcast Você foi o primeiro Que começou a fazer podcast Com a gente Estava finalizando o estúdio Então agradecer Você tem que agradecer a Deus Por ter tudo isso acontecido E a gente só foi instrumento ali Para poder Ver o seu talento lá Na hora que você finalizou Personalidades com aquela poesia Eu falei Rapaz Esse rapaz tem que estar aqui Tem que ter um jeito De estar aqui com a gente E aí você aceitou o desafio Na hora lá Você já falou Não, vamos fazer Também é Maluquice também dos dois lados Vamos fazer Vamos fazer E foi E saiu Então você tem que agradecer A sua espiritualidade Agradecer a quem você Entende aí E agradecer você Pelo espaço aqui Para a gente poder falar Um pouquinho do nosso Conhecer um pouquinho Do nosso trabalho E aproveitar todos Esses números fantásticos E falar para todo mundo De segunda a sexta Da sete da manhã Às oito Às cinco para as oito Bom dia Da tuba Josiane Miranda e eu Às onze horas No jornal das onze Das onze até às onze e cinquenta e cinco Não nos perca por aí E o Personalidades com a Josiane Todo domingo A partir do meio dia Fiz meu jabá E é isso aí É isso aí Quero agradecer Você O Gil Aqui todo mundo Aqui os amigos E é isso aí Rádio Jornal Curte, compartilha Assista os podcasts Que a programação Tá top É isso Pode comer Vini Pelo convite Pode Pode comer sim Só guarda a velhinha Não come a velhinha não Não faz a CMR Tá bom Vai Agradeço pelo convite Oportunidades que você acabou abrindo pra mim E pra rádio também Então agradeço Agradeço você Agradeço aos seus inscritos Os seus artistas Agradeço ao Claudio A rádio Por essa oportunidade única Nunca sonhei em trabalhar em uma rádio É uma oportunidade única Como você falou Você ouvindo Você não imagina Que é tudo isso aqui Então é uma oportunidade única Agradeço todos vocês Eu não tenho jabá pra fazer Mas sintonizem O Rodriguinho falou Só de live Mas sintonize também 107.fm Isso Isso Agradeço a você Pelo convite Agradeço a todos os amigos De trabalho aqui A gente tem que agradecer Também a galera nova Que tá chegando Pra técnica Que é o Matheus O Joãozinho A gente aprende muito com eles E chegaram pra agregar Mesmo pra somar Eu sou um macaco velho Já tá há muito tempo O menino é bom Sim Tá tudo junto Vou mandar até o salve Pra dona da limpeza Dona Eliudes Salve dona Eliudes Que sempre passa um panique Pra viagem Ajuda no desespero Na hora que tem uma manchinha De caneca aqui Chamou ela Obrigado E isso também Pro pessoal Ter uma dimensão De como que é Uma rádio Como que é o bastidor É Saber a dimensão De tudo isso Então esse programa Foi pra isso também Ouvi essas histórias Muito louca Nossa Nossa Imaginava nem um porcento disso E quero agradecer a você Que acompanhou até aqui Você que tá acompanhando a gente Desde o primeiro episódio Ou desde o décimo Ou desde o trigésimo Sei lá Você que acompanha O PodArte E eu vou pra aquele momento Clichê Aquele momento Em que eu vou Implorar por likes Implorar por compartilhamentos Então Você que tá assistindo Compartilha Com a mamãe Com o papai Com o vovô Com a vovó Com a namorada Com o namorado Com o namorado Com o geral Manda pra calupiscita Manda pro papagaio Manda pro cachorro Que esse aqui é o nosso PodArte Se você não gostou Compartilha também Que vai tá ajudando a gente Da mesma forma E é isso Eu espero vocês No ano que vem Não Semana que vem E Feliz um ano De PodArte É isso Obrigado Valeu